Ai... Digiti, digiti, digiti. Digiti, 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 digiti. Dá pra sentar e fazer logo se xixi? E um escândalo no boliche de Quahog, quando o morador local, o Glenn Cogmire, foi acusado de espionar no banheiro feminino. A seguir, o peso da Diane. Boliche de Quahog, proteger ICP. Ele é todo seu, Joey. Tem sorte que eu tenho uma influência aqui dentro, graças às minhas 18 medalhas por heroísmo. Me vamos nós de novo com as medalhas. E, Joey, se você ama tanto as suas medalhas, por que não se casa com elas? Eu já fiz algo parecido. E, no caso de sua morte, gostaria que a sua pólice de seguro fosse paga à sua esposa? É. E sua esposa, este pedaço de torta? Isso mesmo. Eu te amo. Tá bom. Então assine aqui. Quer saber? Pode cancelar logo de uma vez. Ora, ora, vejam quem chegou. Tá bom, tá bom. Eu sei que está na hora de pedir desculpa. Então, Lois, diga ao Quahogmire que sente muito por ele ter sido preso. Como é que é? Ele é que me deve uma desculpa. Ele estava me espionando no banheiro. É claro que ele te acha atraente, Lois. É algo positivo. Obrigado, Glenn, por você elogiar nossa família. Estamos cheias do seu desrespeito pelas mulheres. Estamos pedindo a cidade para remover o do nosso bairro. É. Não quero trazer um bebê para o mundo com ele andando por aí. Tá. Pra começar, Bonnie, você está grávida há uns seis anos, certo? Ou você tem o bebê ou não. Em segundo lugar, o Quahogmire é um cara legal. Só é meio confuso. Não quero trazer um bebê ou não.